E deu um engasgozinho aí no boot, comecei a jogar a tapa que eu não consigo nem atirar, nem controlar o mal que eu tô conseguindo, eu não vou armar o mal, tiro de alto e pra eu morrer. E eu não vou armar o mal, tiro de alto e pra eu morrer. Por que eu vou ser maior do que todos eles? Eu, Naruto, o próximo Hokage! E eu não vou armar o mal, tiro de alto e pra eu morrer. E eu não vou armar o mal, tiro de alto e pra eu morrer. E eu não vou armar o mal, tiro de alto e pra eu morrer. Obrigado.